Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque Deus te enriqueceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Essa é mais um adotado O William Mix É o melhor Um ponto final As vezes eu conheço e não fiz Eu tenho nada Não tem mais amiguinhos Tata e amor São duas coisas que não servem frio Eu tenho nada Cada um possível O mundo final As vezes eu conheço e não fiz Giro Remix Oficial Não tem mais amiguinhos Tata e amor São duas coisas que não servem frio O William Mix Sempre as melhores Pra você Arrebenta Arrebenta Percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque Deus te enriqueceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Tata e amor Tata e amor Tata e amor Tata e amor Que não serve o frio Eu tenho que ir lá Cada um por si Um por dia final As vezes não acontece não Acesse o Youtube Giro Remix Oficial Não tem mais, sabe, filho Tá bem, amor São duas coisas que não serve o frio Corrilha Mix Sempre as melhores pra você Você pode até copiar Mas igual, jamais Vem ver passando com os doutorando na quatro por quatro Acha que minha vida é fácil Vem não ver a lida Acha que é só corre e pinga aqui no mar Mas o batidão é brabo e bate pros dois lados Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho Essa é mais uma do top Agrofa Churrasco, viola e cerveja gelada Agrofa Os botina suja que manda nessa bagunça Agrofa Churrasco, viola e cerveja gelada Agrofa Os botina suja que manda nessa bagunça E quando usar como é que faço a cachaça Várias plantações E quando a mafraça é nóis Então respeita-nos Sustenta o país de manda legada Final de semana na aula de flora é nóis Então respeita-nos O frio da flor é o que faz Agrofa O meu Brasil Afeca no gatinho Com Antônio e Gabriel E Marco Brasil E o banco sempre Pra você não pagar Agrofa Quem vê passando com um som torando na quatro tuba Acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida Acha que é só farra e pinga aqui no mar Mas o batidão é braço É braço E faz com os meus braços Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho Agrofa O Willian Mix Churras, curiola e cerveja gelada Sim, pra os meus braços Pra você Agrofa Os botina suja que manda nessa bagunça Agrofa Churras, curiola e cerveja gelada Agrofa Os botina suja que manda nessa bagunça Agrofa Churras, curiola e cerveja gelada Agrofa Churras, curiola e cerveja gelada Os botina suja que manda nessa bagunça Agrofa O Willian Mix O pretão O Willian Mix O Willian Mix O Willian Mix O Willian Mix Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você brincar O Willian Mix Essa é mais uma versão Exclusiva O Willian Mix É hoje que eu bebo E eu volto pra casa Pega nóis Com comência É, vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou Você me abandonou E o que eu faço pra casa É sabor O Willian Mix O Willian Mix Sempre as melhores Pra você Quando fecha os olhos Você não vê mais a minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço Com meu coração Mas vai escrever Realmente Esse motão Pra eu poder Aliviar Nessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você brincar Essa é mais uma versão Exclusiva O Willian Mix É hoje que eu bebo E eu volto pra casa Pega nóis Com comência É, vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou Você me abandonou E o que eu faço pra casa Você me abandonou Essa é a dor O Willian Mix Sempre as melhores Pra você Você pode até copiar Mas igual Jamais Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ver isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Esse doce Eu sempre tem E não quer ficar junto Essa é mais uma do top Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o tempo Você tá ocupando o espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela O William Mix Sempre as melhores Pra você Sempre as melhores Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Ela só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Bela ela O William Mix Inovando sempre Pra você não parar de dançar Bela ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela O William Mix Que tá arrumando o tempo Que tá arrumando o espaço Do amor Da vida dela O William Mix Libera ela Libera ela Libera ela O William Mix Sempre as melhores pra você Matura ou surta? Pega nós, concorrência! Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que se ouve mais E o seu toque não traz Não adianta pôr gravento na pogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um abril O William Mix É o meta É Eu te chamo pro colchão Acho que pra mim já veio Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que se ouve mais E o seu toque não traz Não adianta folgar perto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou a saudade aqui dentro de casa Sempre as melhores pra você Eu te chamo pro colchão, você pode passar E nem se importa mais a ver o que eu sinto Poucos metros trocados virou um abrir Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros trocados virou um abrir O William Mix é o meta Pega nós, concorrência Pega nós, concorrência Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Essa é mais uma do top O William Mix O meu amor só queria acabar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso ver Pois precisar do tanto Seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar O William Mix Sempre as melhores pra você Te espero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar O William Mix O predador da concorrência Pega eu te quero O que ninguém pensou A gente faz Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar O William Mix O William Mix É o melhor Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso ver O pesado tá no seu amor Pega nós Concorrência Por quê? Você tão larga todo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Pega eu te quero O William Mix Sempre as melhores pra você Eu vou me acabar Vem me ajudar Isso é tanto o mundo E o meu futuro Recebi você Até o fim do mundo Por favor O William Nix é o meta Você pode até copiar, mas igual, jamais Deveria ter passado, ó, cujo é um peito E evitar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vir o humor Quando ela me traiu, eu fiquei de cama E no boteco, UTI, imagino a semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de coiaque De noite, de manhã, de tarde Me curei A judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou O William Nix Eu já peguei coisa pior Embaixo dele, amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Embaixo dele, amor Eu já peguei coisa pior Embaixo dele, amor É o coronavírus nunca me assustou É o coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Com injeção de coiaque, de noite, de manhã, de tarde Me curei, da julgação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e já chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e já chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e já chamei de amor Eu já peguei coisa pior e já chamei de amor Vem da chameleza, amor O William Nix Inovando sempre pra você não parar de dançar Você pode até copiar, mas igual, jamais O William Nix Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que onde acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou bom, sou curtidor Mas trovo tudo isso pelo amor de uma família Essa é mais uma versão exclusiva Faz o teste de farmácia e o bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e o bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você a votar O William Nix O predador da concorrência Faz o teste de farmácia e o bebê Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou bom, sou curtidor Mas trovo tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e o bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e o bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você a votar O William Nix Pega a nós Concorrência Faz o teste de farmácia e o bebê Você pode até copiar Mais igual Jamais Se quer terminar Então tá terminado O que decidir Eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra descontar A vida de solteiro realmente é melhor Só importa a parte que eu lhe trouxe A festa acaba E você vai pra casa E se sente só Aí vai o detalhe que você esqueceu A vida de solteiro realmente é melhor Essa é mais uma versão exclusiva Do top O William Nix Iê É Eu falei tudo Que tinha pra falar A saudade só vai confinar E vai lá Mas depois Ele vai ligar Eu falei tudo Que tinha pra falar A saudade só vai confinar Se quer terminar, então tá terminado O que decidiu, eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda, a parte que o ritmo seca Está acaba, e você vai pra casa e se sente só Aí vai o detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem O William Mix O predador da concorrência Eu te falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar E vai lá Vai perder, vai lembrar, vai ligar Eu te falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar O William Mix Pega nós, concorrência E quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Essa é mais uma do top Do William Mix O predador da concorrência Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Eu vacilo Eu fui meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus O William Mix É o mesmo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo O William Mix Inovando sempre Quero ir embora Pra você não parar Sabe Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Eu vacilo Eu fui meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Produção e Mix E quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Quero ir embora Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo O William Mix Junto ao Gravão Maí Concorrência Três e meia da manhã Você mandou no áudio Com a voz enrolada Exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como o ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até negar tudo Dizem que tá bem Que vão sempre saudar Para por isso vai te falar a verdade O William Mix Quem me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Sinto as melhores pra você O adeus é salvei Você até foi destruir E o fim de dar seu pé É salva de mim Esse adeus é salvei O William Mix O predador da concorrência Três e meia da manhã Você mandou no áudio Com a voz enrolada Exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como o ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até negar tudo Dizem que tá bem Que vão sempre saudar Para por isso vai te falar a verdade O adeus é salvei Você até foi destruir E o fim de dar seu pé É salva de mim Esse adeus é salvei Que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus é salvei Você até foi destruir E o fim de dar seu pé É salva de mim O William Mix O predador da concorrência Você pode até copiar Mais igual Jamais É salva de mim 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 O William Mix Sempre as melhores pra você É sexta-feira que vai A galera mede o hashtag e partiu balada E eu tô sem fazer nada É sexta-feira só por 10 minutos Faça sua frase e eu tô sem fazer nada Mesmo que vou me divertir O William Mix Inovando sempre pra você não parar de dançar Marque sua amiga aí Que tem talento e nem eu se vi Cachaça goste, chama aqui ao pé Marque sua amiga aí Que tem talento e nem eu Tá de casa, lisa e volta a ver Marque sua amiga aí Que tem talento e nem eu se vi Cachaça goste, chama aqui ao pé O William Mix Sempre as melhores pra você Artura absurda Pega nós, concorrência Sabe o casal que briga mais se ama Sabe o casal que todo mundo torce Sabe o casal que é tipo de novela É assim com ele e ela De bem é vida, a picada é desgraça A vaqueira é tão risada Que agora para O Brasil intelectual E o coitado tá tão só E o coitado tá tão só E o coitado tá tão só Coneca Canta pra gente, papi O William Mix Sempre as melhores pra você De bem é vida, a picada é desgraça A vaqueira é um ladrão Que risada Que agora chora E o Brasil inteiro implora O negra O sementa Volta pra Coscó O negra O negra Volta pra Coscó E o coitado tá tão só E o coitado tá tão só O negra Volta pra Coscó O negra Volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, nega, volta pra cospor Oh, nega, volta pra cospor Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Sempre as melhores pra vocês Oh nega, volta pra cospor Oh nega, volta pra cospor Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh nega William Mix Pega nós, concorrência Eu sou o bag da mãe dos meninos Você pode até copiar Mas igual, jamais Me demorou Mas hoje eu duvidou Olha agora Quem tá implorando amor Não foi você Que quis o fim Porque me adora Essa é mais uma do top O William Mix O predador da competência Eu sei quem me viu Vou conjugar o verbo Dar maior volta por cima do Brasil Quem sabe ver? Eu vejo, tu bebe, teu culpo Tu sofre, teu vida distorceiro E você me dá de corre Eu vejo, tu bebe, teu culpo Tu sofre, teu vida distorceiro Que você me dá de corre O William Mix Sempre as melhores Por último, sou teu viveiro Por último, sou teu viveiro E quem me vê e quem me viu Vou conjugar o verbo Dar maior volta por cima do Brasil E quem me viu Com o William Mix Eu vejo, tu bebe, teu culpo Chufore, teu vida distorceiro E você me dá de corre Eu vejo, tu bebe, teu culpo Do sonho Eu vejo, tu bebe, teu culpo Tu sofre, teu vida distorce Que só faltou me dar tipo Correlha Mix Inovando sempre Pra você não parar de dançar Aurea Jungle 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 Aurea Audiojungle 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto